FALAM GALERA, COMO É QUE VOCÊS ESTÃO, QUEM FALA COM VOCÊS, SOU EU, O GUI SHOOTER, VOLTEI GALERA, COM A CONTINUAÇÃO DA GAMEPLAY, THE ASSASSIN SQUID ALTAHER, É GOOD QUE VOCÊS VEM, TEMPLAROS O QUE HÁ HAPPENO? TEMPLAROS, THEY ATTACKED THE VILLAGE, MOSTRADOS NOSOS PEOPLE WERE ABLE TO GET AWAY MOSTRADOS, BUT NOT ALL, WHAT DO YOU NEED ME DO? DISTRACTE THE TEMPLAROS, KEEP THEM OCUPIED WHILE I RESCUED THOSE STILL TRAPED INSIDE COMO VOCÊS Ai, trombei com ele, vamos que vamos Oi Dribbei o cara VEM VEM VOCÊ SERÁ MINHA PRIMEIRA VÍTIMA SAIDA AÍ CIVIL, MATEI O CIVIL VAI CAI, JOGUÉI LÁ EMBACHO AI, JOGUÉI QUE BELEZA VEM, VEM VOCÊ TAMBÉM MENOS U MENOS DOIS GUARDA A ARMA NÃO SUA BEJA, TÁ PRECITO DELA MAKUCHOLA DEFENDERAM? TOMA, DEFENDE AGORA MENOS TRES GUARDA A ARMA, MEU FILE NÃO POSSO CORRER QUE ELE GUARDA A ARMA NÃO, NÃO QUER PRA BATER NO CIVIL NÃO PRA BATER AQUI NOS CARAS MENOS QUATRO IH MENOS CINCO AÍ TEM QUE DRIBRAR ESSE PESSOAL MAIS UM AQUI TOMA HMM MORREU TEM MAIS ALGUM OLHA ANDAR DO ASSASSINO SAI NA FRENTE TOMA AGORA TEM QUE VOLTAR A DRIBRAR AQUI DESSE PESSOAL HMM TÁ CORRENDO JUNTO COMIGO? HMM LATO CIVIL DESARMADO TOMA OI OII WHAT THE FUUCK GALA PASSEI QUI CORRENDO POR CIMA DO CADAVER E ELE DECOLOU DEM UM SALTO É isso mesmo? O camalhota ainda? O outro cadáver? Ai ai ta ele é Ué parou? Esse ai quer continuar matando os caras? Ué recuamos Demos uma de Fugitivos? Fugimos da batalha? Atair come Al Mualim's not done with us yet Where are we going? Up there We have a surprise plan for our guests Just do as I do It should become clear soon enough Tem que ir lá pra cima E o mini mapa ta mostrando que sim Agora tem que seguir esse cara Ah tem que ir pra A outra Plataforma de madeira ali Nessa aqui Ei pombinhos Heretic Return what you have stolen from me You've no claim to it Robert Take yourself from here Before I'm forced to thin your ranks further You play a dangerous game I assure you This is no game So be it Bring forth the hostage Um Pegar um dos nossos Ah safado matou ele Seu village está em ruínas And your stores And your stores are hardly endless How long before your fortress crumbles from within? How disciplined will your men remain When the wells run dry And their food is gone? My men do not fear death Robert They welcome it And the rewards it brings Good And they shall have it all around Follow me And do so without hesitation Show this fool night what it is to have no fear Go to God For doing so 2 2 3 2 4 5 9 Vamos lá, eu vou te trazer para uma caixa que eu disse, vá e solte-la, coloque a morte sobre nossos inimigos. Bora escalar esse paredão. É muito mania a escala desse jogo. Pronto, cheguei no topo, puxo a arma sozinho, ah, tomem. Tomei uma madeirada. Isso teria sido evitado. Eu fiz o que eu me perguntava. Não, você fez o que você gostou. Malikus me disse sobre a arrogância que você mostrou, a sua desigualdade por nossas formas. O que você está fazendo? Existem regras. Nós somos nada se não obedeçamos do creio de Asasioen. Três tenentes simples, que você parece esquecer. Mas eu vou te lembrar. Primeiro e mais importante, deixe seu pedaço. Desde o sangue de um inocente. Eu sei. E deixe seu sangue. Sem que eu deixo para você usar ela. Se você é tão familiar com esse tenente, então por que você matou o homem velho dentro do templo? Ele era inocente. Ele não precisava morrer. Você não sabe nada. Sua desigualdade não sabe nada. Você pode desigualizar seu coração, filho. Ou eu sinto que eu vou te dar de você com suas próprias mãos. O segundo tenente é aquele que nos dá força. Se esconder em plenso. Deixe as pessoas te ensinarem assim, que você se tornou um com o público. Você lembra? Porque, como eu ouvi, você escolheu de se expor, pegando atenção antes de você atingir. O terceiro e final tenente. O pecado de todas as suas desigualdades. Nunca se compromete o irmão. O significado deve ser evidente. As suas ações nunca devem trazer nos inimigos. Direitos ou indireitos. Mas o seu ato malo dentro de Jerusalém nos colocou em perigão. Mas ainda mais, você trouxe os inimigos para a nossa casa. Todo homem que perdemos hoje foi perdido por você. Eu estou desculpado. Verdade, eu estou. Mas eu não posso acertar de um traidor. Eu não sou um traidor. Me chamou de traidor. A fazer o que com essa faquinha aí, ô... Velhote. Ai, safado. Meu mestre me esfaqueou. Me chamou de traidor e me esfaqueou. Eu estou desculpado muito melhor do que os outros aspectos. Eu ainda estou desculpando ele. Ele está lá muito longe. Não, ainda não. Nós ainda estamos tão longe de onde precisamos estar. Não devemos riscá-lo. Qual é outra hora ou duas? Por que não discutirmos isso na sala de conferência? Dê Desmond um minuto para estragar os braços. Eu realmente não vejo... Warren, por favor. Agora eu vou ter que jogar com o Diamond. Eu acho que é esse o nome dele. Diamond Smiles. Eu acho que é isso. Pra cá mesmo que eu devo ir? Eu lembro vagosamente que tem que dormir. Não sei se é agora. Não, não é agora não. Hum, tem um falatório aqui. Ah, eles estão cochichando lá, os dois. E ele está aqui dando uma de fofoqueiro, ouvindo tudo. E eu não aprecio que você está tentando matar ele. Tem uma palavra para essa coisa. Eu acredito que é chamado estúpido. Não sei. Isso não é minha decisão. Eu não sete a deadline. Mas eu sou capaz de não desafiar ele. Você quer acabar com ele? Eu sei que o acidente tem todo mundo na frente. O que é por isso que não há tempo para encarar ele. Se você põe ele muito forte, você vai ficar agora. E então você vai ter nada. Nós não temos nada agora. Mas nós vamos. Nós só precisamos ter que pensar. Tudo bem. Mas eu quero você pensar em formas de melhorar a sua situação agora. Nós não podemos parar de parar cada vez que o homem cria um sujeito. Se é suficiente, nós temos que passar por todas essas lembranças. Eu vou fazer o que eu posso. Para ele ter ouvido a conversa dos dois. Ainda ter suspeitado de alguma coisa. Opa, interagir com alguma coisa aqui. Ah. Eu com um armário. Para você poder... É... É... Tem algum... Alguma vestimenta aqui. Não tem como interagir agora. Será que agora interage com a cama? Não. Tem que voltar para cá. Para cá, para fora. Estão saindo. Qual é a coroa? Tem que te seguir? E aí, belezinha? Não tem como interagir com a máquina agora. Acho que não tem que ir em seguida não. Ah, ele... Se retirou. Ah, tem que falar com a belezinha aqui. Então, você realmente é um assassino? Como Altair? Sim e não. O que você quer dizer? Eu deveria ser um. Mas eu saquei da farmá quando eu era 16. A farmá? Sim, é o lugar onde eu cresci. A farmá. Como o Messias, eu acho. Só que não é tão... Crepe. É só uma pequena comunidade no meio do que não. Quanto 30 de nós, vivendo... Você sabe... Off the grid. Por que? Eu pensava que meus pais eram apenas loucos hippias, tentando adicionar o homem. Você sabe? Meu pai sempre estava falando sobre nossos inimigos. Como eles iriam procurar por nós. Como nós teríamos preparados. Ninguém nunca veio. Nada nunca aconteceu. Por que você fugiu? Eu nunca pudesse deixar o composto. Você tem alguma ideia sobre o que se sentiu, estar em um lugar, sabendo que havia um mundo todo lá fora, que eu nunca iria ver? Você não esquece seus pais? Não. Quanto a minha preocupação, eles não eram meus pais. Eles eram meus guardãs, e eu era o seu preso. Parece que eles só queriam proteger você. Com tudo o que aconteceu... Eu não sei. Eu acho que eles estavam certo. Desculpa. Eu não queria dizer que era o passado. Tudo bem. Me dá algo a pensar. Desculpa. Desculpa. Nós temos um longo dia, amanhã. Eu tenho uma pergunta antes de me virar. Claro. Como eles me encontraram? Eu quero dizer... Eu não estou perto de algum outro assassino por 10 anos. Ele é o seu nome? Não. Não antes de hoje. O crédito cartão? Só o dinheiro. Telefone? Não há ninguém a chamar. O motor de licença? O motor de bicicleta. Não há ninguém a chamar. Não há ninguém a chamar. Não há ninguém a chamar. Você é uma empresa de droga. O que o Abstergo tem que fazer com a DMV? Desmond, esses caras estão em todos os lugares. Eles... Eu... Eu estou desculpando, eu não posso falar sobre isso. Finalizamos a nossa conversa? Tem como interagir agora aqui? Também não. Tem que voltar pra cá pro... O meu dormitório? Tem. Eu acho que agora eu tenho que dormir. É isso mesmo. Tirar uma pestana aqui. Um ronco, um cochilo. Eu tenho que dizer, isso é um pouco engraçado, Doc. Acabando para você, por mim. Você está assistindo a dormir? Nós estamos sempre assistindo. Agora, acordar. Nós temos muito trabalho para fazer. Oh, eu me pergunto a quem eu vou matar hoje. Não seja tão cavalier. Não há verdadeira mudança. Não há verdadeira mudança. Não há compreensão, sistêmica intervenção. Química para a gente. Educação. Re-educação. Para mais precisar. Mas isso não é fácil. E sempre leva. Me pergunto. Me pergunto. Você tem uma solução melhor. Então, o que é isso? Agora, isso seria interessante. Para a memória. Agora sim. Continuar com uma alta aí. Meu mestre que tinha me esfaqueado. Ah, apertar o espaço aqui muda a câmera. Muda aqui a visão. Muda aqui a visão. Muda aqui a visão. Dá até pra brincar com a câmera aqui olha. Dá a uma! Dá até pra brincar com a câmera aqui olha. Fala! Então é isso? Então é a palavra! Mas você meu filho não encontrou a paz. Ele se manifestou em maneiras malas. Você é arrogante e desconfiança. Você não é o que diz que nada é verdade e que tudo é permitido? Você não entende o verdadeiro significado da frase, meu filho. Ele não dá a liberdade de fazer o que você deseja. É um conhecimento para guiar os seus sentidos. Ele espera uma sabedoria que você perde. Então, o que é para me tornar? Eu deveria te matar por causa da dor que você nos trouxe. Alegre acha que é só legal. A sua vida em exchange para os seus irmãos. Mas isso será um desfile de meu tempo e seus talentos. Você verá que você tem sido retirado de suas posições. A sua rank também. Você é um novice. Uma criança mais uma vez. Como você estava no dia que você entrou na nossa ordem. Eu ofereço você uma chance para a desfileção. Você ganha seu caminho de volta para o irmão. Eu acho que você tem algo que planejou. Primeiro, você deve provar para mim que você lembra como ser um assassino. Então, você vai me levar uma vida? Não. Não mais ainda, pelo menos. Agora você vai se tornar um aluno novamente. Não há necessidade para isso. Outro. 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 Ah, tá, fiquei parado ali esperando, pensei que ia continuar o diálogo, a conversa entre os dois, mas fiquei moscando Não tem como correr, a impressão que eu tô tendo galera, que ao tá aí, ao andar, ele rebola lá Ah, parece que a gente tá rebolando, agora sim, dá pra correr, até que enfim Mais um, pra conversar Sim, sim, podemos eavesdrop, podemos pickpocket, ou podemos usar violência para intimidar Boa, você lembra? Então você vai me pôr entre os outros e aprender o que eu posso sobre o traitor? Sim, começa a ir ao mercado de vila, é onde nós vimos o traitor Você sabe quem ele é? Talvez Então dê-me um nome e vamos acabar com ele Isso não é o jeito que funciona, agora vá, e lembra, começar a procurar no mercado de vila Será que é pra acabar baixo que eu tenho que ir? Ah, apertei o botão aqui do, de socar sem querer, de bater Quase acertei o, civil, o cidadão lá Dá pra cortar caminho? Não, meu filho E eu hein? Não, meu filho Ele vai parar de agir como um filho. Ali são os meus alvos Ou meu alvo, não sei. Não sei se é um só ou são dois. Acho que eu tenho que me camuflar aqui. Nesse banquinho. Olha lá, apareceu a imagem do banquinho. Tem que usar aqui o F, né? É. Igual o E. Eu sei o que eu vi. Masoon abriu a porta. Ele deixou os templos em. Então você deve dizer al-Muallim. Eu não posso. Masoon não está se sentindo. Alguém dentro da fortuna ajudou ele. O que você diz isso? Ele interessa letras com alguém dentro. O Basketa Weaver carrega-las para ele. Não há razão de ficar silêncio. Ah! Mas o Weaver entregou-lhe uma letra apenas antes do ataque. Eu suspeito que ele levou a ordem de abrir a porta. Então fala com o Weaver. Ele pode chamar o acompás de Masoon. Ele desapareceu. Há escondido por medo de ser tirado nisso. Provavelmente dentro de um dos seus próprios básquetes. Se eu não me engano ele está investigando por conta própria. Agora... Pra cá. Galera minha cachorra está latindo aqui. Se vocês ouvirem peço humildemente que vocês desconsiderem. Aqui lá pra cima. É que antes onde eu morava galera. Meu quarto ficava na parte de cima da casa. E aí a minha cachorra. Ficava embaixo. E agora aqui na nova casa onde eu estou morando. Como eu mostrei pra vocês. Eu tinha explicado pra vocês que eu estava em processo de mudança. E agora a casa é totalmente no térreo. E a cachorra quando late. Acabam ouvindo aqui do lado do meu quarto. Por favor, apenas uma. Nós perdemos tudo no ataque. E não temos lugar para trocar nosso grão. Eu... eu não consigo escrever agora. Eu estou ocupado. É isso sobre a letra? Que letra? A letra que você recebeu quando eu saí aqui. Dessa vez eu não precisei me camuflar. Beleza? Dessa vez eu não precisei me camuflar. Beleza? Isso. Ah, eu acho que eu tenho que... Fazer isso aqui, ó. Perto dele. Não, não. Ele não pode me ver. Não. Essa becha tem que virar. Ficar de frente pra mim não. É que eu vou passar por ele. Não pode, só vou né, cara. Segue teu caminho, cara. Vai. Continua andando isso. Ah, tem que apertar o F. Que bosta. Demone. Não. Ah, falhou, galera. Agora tem que esperar ele voltar pra cá pra baixo. Pra cá pra baixo. Que bosta. Tem que esperar ele respawnar. Isso que dá, galera. Ficar muito tempo sem jogar num jogo que já joguei anos atrás. Acontece isso. Pronto. Respawnou. Vai. Segue teu caminho. Ah, vai dizer que eu tenho que esperar o diálogo de novo. Ah, não. Tinha que mirar nele. Tinha que apertar a tecla F pra poder mirar ele. Como se fosse mirá-lo, né? Vem cá, vem. Vai. Isso. Que dificuldade foi essa, hein? O troço foi assim. E eu tive a dificuldade pelo tempo que eu não vinha jogando. Que eu não jogava mais esse game. Opa, deu uma bela rolada. Não é pra cá. Acho que não era pra descer, não. Acho que tem que ir lá pra cima. Hum, interrogação. Tem que interrogar quem? Ai, aquele Kalini. Será que é ele? Ai, aquele Kalini. Será que é ele? O que é ele? A imagem está mostrando que eu tenho que agarrá-lo. Mas não posso fazer isso aqui no meio da multidão. Tem um lugar específico que eu devo agarrá-lo. Deixa eu ver qual o comando aqui que agarra. Ah. Tem que segurar o botão direito do mouse e apertar o Shift. Agora sim, não tem ninguém vendo. Agarra ele, meu filho. Passei direto. Toma. Ele me bateu. Opa! Opa! Passei rápido, então. Eu não tenho interesse em seus jogos. Por que você nos perdoou? E quem você serve? Nós nos perdoamos dos Templários. Você também deve. A causa deles é só... Nós? Jamal. Ele me disse sobre os planos deles. Me pediu para abrir a porta. Você nos perdoou. Nós. Quem chamou o teu irmão e deixou o teu seguro. Eu fiz o que eu acredito era certo. E se você me matou por isso, então seja. Eu não tenho medo de morrer. O seu sucesso não é para eu decidir. É o Al Mualam que eu julgo. Passei em memória para um mais recente. Você está acusado de betrayar o nosso irmão e abrir o caminho para nossos inimigos. Como você responde a essas regras? E esse carinha? Eu não tenho nada. Eu estou orgulhoso do que eu fiz. O meu único descanso é que eles falaram. Eu ofereço-vos uma chance de repentir. Para renunciar o mal no seu coração. Não é o mal no meu coração. Mas a verdade. Eu não vou repentir. Então você morre. Ai. Ai. Tadinho. Você fez bem, Altair. E você ganhou o direito de levar uma mão mais uma vez mais. O que vai ser do que ele ajudou? O que vai ser de quem ele ajudou? O que vai ser visto. Alguns vão se desculpar de ignorância ou medo. Esses homens podem ser salvados. Outros morrem de corrupções. O que vai ser desculado e desculado. Esses homens devem ser destruídos. Pelo menos, nós sabemos o tipo de homem que Jamal é. Então eu passei o seu teste. O que agora? Oh, meu filho. Nós apenas começamos. Eu deixo aqui uma lista. Nove nomes adornados. Nove homens que precisam morrer. Eles são desculparadores. Desculparadores. O seu poder e influência corrupta a terra e garantiza que as cruzadas continuam. Você encontrará-los. Matar-los. De acordo com isso, você vai ensinar as cruzadas de paz. Bão para a região e para você. De esta forma, você pode ser salvado. Nove vidas em torno de minha vida. Um oferecimento mais grande, eu acho. Você tem alguma dúvida? Só onde eu preciso começar. Muito bem. Vem para Damas. Vem para Damas. Vem para o mergulhante chamado Tamir. Deixe ele ser o primeiro a cair. Seja seguro de visitar a cidade do assassinato quando você chegar. Eu vou enviar um pão para informar o Rafiq da sua chegada. Fica com ele. Você vai encontrar aqui muito para oferecer. E eu acredito no melhor. Eu faço. Além disso, você não pode começar a sua missão sem o seu consenso. Eu não preciso de sua permissão. É um gasto de tempo. É o preço que você pagou para os erros que você fez. Você responde não só para mim. Mas para toda a irmã também agora. Então seja. Pegue seu equipamento e vá. Prova que você ainda não está perdido conosco. Hum. A salame, né? Vai ajudar e muito. Aproveitar, galera, que o jogo acabou de salvar. E vou encerrar agora essa gameplay. Voltarei em breve na continuação dela. Tamo junto, galera. E... Suba aí, meu filho. Isso. Até lá. 3 2 2 1 Time's up. WHOA! 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3